Música Primeiro-ministro lança o programa Bolsa da Mãe, baseada São Fon, em município de Ainaro. Primeiro-ministro, Tauru Matanrua Cateten, projeto do programa Bolsa da Mãe, baseada São Fon, o objetivo é o combate a malnutrição, não obriga a Inancir a falta de facilidade de saúde. Chefe de governo, Ratolha e Iracné, o programa Bolsa da Mãe, baseada São Fon, em município de Ainaro. Quando a Barca Morisse, cada R$ 20, todos os Inancirados, todos os Inancirados, todos os Inancirados. Não é pra, não é objetivo de ser. E a rua. Inancir a malnutrição. Inancir o privilegio da Pautzira, inancir a bela falta de clínica. Então, passarei o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, e a bolsa, e a bolsa operação. Saúde inancir a saúde para nasão. Deve, a bolsa de sábado, Obrigado. Oitavo governo constitucional, Taur Matanruak, no ikus mai programane realizaduni. Oitavo governo constitucional, Taur Matanruak, no ikus mai programane realizaduni. Amen.